Música Galera, bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu vou estar falando de Liga Fantasma Que é um dos assuntos que eu ando vendo direto nos grupos de Facebook E tá sendo muito comentado por um pessoal aqui no clã E eu vou estar descendo aqui pra Liga Fantasma Que é aquela liga que não tem liga Que é abaixo de 450 troféus Já deve ser a quinta vez que eu tô tentando fazer essa introdução Tô competindo com WhatsApp, bebê gritando, cortando de grama, carreta de político, barulho de moda Hoje tá complicado Mas vamos lá, eu vou pausar aqui o vídeo e eu volto pra vocês quando eu tiver descido de liga E aí pessoal, agora aqui já na Liga Fantasma com 290 troféus Isso mesmo, eu caí em quase 2 mil troféus Eu tenho que fazer uma correçãozinha no que eu disse Pra você entrar na Liga Fantasma você tem que ter pelo menos Menos de 400 troféus Eu tinha dito 450 Mas como você tem aquela margenzinha de 100 troféus pra baixo pra sair de uma liga Eu tive que abaixar pra menos de 300 Eu vou estar mostrando os replays agora E vou estar explicando mais ou menos como que é essa liga E aí as vantagens e vantagens de estar nela Então pessoal, eu quero deixar uma coisa bem clara Antes de começar a falar de Liga Fantasma O objetivo do vídeo vai ser esclarecer dúvidas e não gerar mais, beleza? Então uma coisa que eu vi gente falando É que a Liga Fantasma é uma liga onde você encontra gente que não está em uma liga Ou seja, que não atacou ainda no período de 14 dias E isso não pode ser verdade Porque senão a gente não acharia mais aquelas vilas inativas E esse não é o objetivo do Supercell Agrupar todas as pessoas inativas em um grupo só Pra que a gente não ache mais ela Senão ficaria muito mais complicado a gente fazer nossos ataques E imagina o loot das vilas mais baixo do que já está Que já está ruim, né? Já está meio difícil da gente encontrar a vila pra atacar Então imagina ficar mais baixo ainda do que está Seria, meu, seria muito ruim Mas não, esse não é o objetivo deles Graças a Deus, né? Imagina a bosta que ia ficar o jogo Então a Liga Fantasma não é nada mais nada menos É muito simples de entender É só ficar abaixo de 400 troféus É só isso Aí você me pergunta Por que que tem gente que desce pra esse negócio? Vê, por quê? E o pessoal está descendo pra essa liga Porque antigamente, pelo menos, né? Porque eles iam pra ir pra coletar Só pra coletar recurso Porque não quer atacar Aí, véi, o pessoal do Brasil Não sou do Brasil Não sou do Brasil Não vou generalizar mais Agora começou toda essa discussão Nos fóruns, nos grupos de Facebook Que está descendo um monte de gente Agora perdeu totalmente esse propósito, essa liga Porque o pessoal está descendo pra justamente caçar Esse pessoal que desce pra coletar E que não está mais tendo muito essa funcionalidade Está servindo mais pra... O pessoal está descendo pra caçar O povo que desce pra coletar Então, acaba... Antigamente, talvez existisse sim Uma quantidade considerável de vilas Só que agora Esse movimento das pessoas que estão descendo Se tornou tão grande Que as vilas Que tem um monte considerável Na liga fantasma Estão desaparecendo Porque agora é cada vez menor O número de pessoas Que descem pra essa liga Pra acabar coletando recurso E atacando menos Porque o pessoal que descia Como eu havia dito São aquele pessoal que Que é menos responsabilidade com o jogo E ficar coletando Mas não é tão fácil assim Porque a maior dificuldade da liga fantasma É justamente se manter nela Porque quando você se desconecta Você começa a levar uma chuva de ataque Mesmo com o centro pra fora E... Isso acaba fazendo você subir de troféu muito rápido Não que a liga bronze e a liga fantasma Sejam muito diferentes, né? Você vai continuar achando Centro de vilão level 3 Na maioria delas Porque... Não tem muita diferença Você tá em 200, 300, 400, 500 troféus É tudo farinha no mesmo saco É... As vilas são as mesmas Praticamente E eu acabei subindo da liga fantasma Um pouco Porque... Ela acabava tendo menos gente Do que na... Na bronze pra atacar Então a maioria das vilas que eu ataquei Foi tudo na bronze 3 Ou na bronze 2 Porque as da fantasma... Na liga fantasma Eu acabava gastando muito mais Pra achar vila do que na bronze E na minha opinião Não compensa você fazer Essa mega descida Porque... Tinha hora que você gastava 200, 300k Pra achar uma vila de 150k E eu penei muito Eu acabei... Eu não... Acabei quase sem o prejuízo Até Eu achei bastante vila Só que a procura foi muito grande Eu gasto mais ou menos Mil de gold Pra... Dar um próximo Pra procurar uma vila Então se você é um centro de vila mais elevado Tipo... 8 ou 9 ou 10 O 8... Não sei Mas o 9 ou 10 Você não compensa você Não compensa de jeito... De modo algum O loot... O loot é baixo E a procura ainda é muito alta Daqui a pouco eu vou estar soltando pra vocês um vídeo Pra vocês terem noção mais ou menos Como a procura de vila É... Não vai pensando que é porque eu achei Essas vilas com loot até que Mais ou menos Que vai ser sempre assim Porque os loots são muito baixos Muito mesmo Agora eu vou estar falando mais ou menos Como... As vantagens As desvantagens De estar na Liga Fantasma Eu vou começar pelas desvantagens Porque as vantagens Eu acho que não tem muita coisa não Deixar pro final Bom... Primeiro Você gasta muito Pra achar pouco Ou seja Você gasta muito dinheiro Pra achar pouco dinheiro Acaba não compensando Segundo Se manter nela É meio difícil Porque... É... Sempre quando você desloga E volta É... Você já tá lá em cima Nos troféus Talvez alguém... Algumas pessoas Considerem isso como... Vantagem Mas no caso Se você quer se manter Na Liga Fantasma Isso não é uma vantagem Porque... Você sempre tem que ficar Atacando o Bíblia Pra abaixar teu pé Pra entrar nela Voltar nela Acaba sendo... Cediante E cansa É... Outra coisa Você... Acaba recebendo Muito ataque Que... É só atacar o Rai No seu Elixir Negro Isso é muito chato Muito chato Porque você... Sempre quando você loga Você tem mais ou menos Menos 3 mil De Elixir Negro No meu caso Eu tava mais ou menos assim E... O lucro Tava diminuindo E eu precisava Juntar o Elixir Negro Pra upar heróis Então eu acabei Ficando só 2 dias Fazendo os ataques Pra... Eu... Odiei Essa Liga Odiei isso mesmo Não... Não pretendo Voltar aqui Só tô fazendo Só... Entrei nela Pra fazer esse vídeo E... Eu perdi Acabei perdendo Muito recurso Muito Muito mesmo Eu acabei Só saindo lucro No Elixir Porque Você não acaba Não usando Elixir Pra procurar a Vila Se só usar Elixir Pra fazer tropa Elixir Negro Zero Quase zero E teve um ataque Que eu ganhei 3.500 Mas... Ouro Eu gastei demais Na procura de Vila Então Saindo prejuízo Não ganhei ouro Não ganhei Vantagens Caso você seja Um centro de Vila Mais baixo Talvez até Compense Você descer Pra essa Vila Porque A sua... O quanto você paga Pra procurar Vila É pouco Pouco Que eu digo pouco mesmo Você não precisa Ficar pagando Mil de ouro Pra ficar procurando Vila Igual eu É... E você Acaba Tendo um lucro Sim Porque Essas Vila Que eu acho Que são 100k Pra você O lucro Seria muito maior Sendo Hoje Aproximadamente 300k A 400k Dependendo Então se você É um centro de Vila Mais baixo Talvez compense Mas se você É um centro de Vila 8, 9, 10 É... Meu conselho Pra você É você Subir Pelo menos Pra uma Liga Ouro Ou Cristal É... Quanto maior Melhor Vai ser o loot Que você vai achar Porque A Liga Fantasma O loot Pessoal Eu acabei também Fazendo Uma rodada De perguntas No Facebook Peguei Pergunta Do pessoal Que é inscrito Que curte Nos grupos E eu vou estar Respondendo Pra vocês Porque Como eu tinha Dito no começo Do vídeo O objetivo É esclarecer As Vila E não Criar mais Então vamos lá Tem din din Pra roubar? Tem Mas É difícil De achar Tem como Tem como Achar Vila Que deveriam Estar em Outra Liga Sem estar Com escudo Eu vou estar Fórmula Essa pergunta Ele perguntou Mais ou menos Assim Tem como Achar gente De Outra Liga Que tá sem Liga Que eu acabei Falando no começo Do vídeo Não Não tem Você não vai achar Na Liga Fantasma O pessoal Que tá Abaixo De 400 troféus É... Demora Pra achar Vila Com recursos Pra caramba É... Deixa eu ver aqui Te atacaram Muito A Liga Muito É atacado Constantemente Quando você Tá com o seu Centro de Vila Pra fora Sim Eu sou atacado Constantemente E... E não Levo Meu centro de Vila O pior é isso Eles colocam Tropa Só pra baixar Profel Nisso Recebe Ataque Pra valer De vez em quando E quando eu recebo É... Contra mim Não tava ganhando Mas se você For de um centro De Vila Mais baixo Ou tiver uma defesa Mais fraca Você vai acabar Perdendo Bastante recursos De um centro De um centro De um centro Como vocês viram aí Meus ataques Serão bem potentes Até A Liga Fantasma Abra abaixo De 200 troféus Isso é verdade? Não A Liga Fantasma É básico Nada mais Nada menos Que você está Abaixo De 400 troféus É a Liga Onde não tem Liga Espero que vocês Tenham entendido Nessas defensões Já tacaram Muito Demais Vou tá mostrando aqui Pra vocês O Defenselog E agora Uma última pergunta Você recomenda Que eu desça Pra essa Liga? Não Recomendo que Sinceramente Eu de você Ficaria na Plena Que você está Que é muito melhor Pra achar recurso E coloca o centro Pra fora Se você quiser farmar Porque você vai Acabar levando Muito menos Ataque Dos seus cofres Do que E agora Um pouquinho Do Defenselog Pra vocês Só tem vitória Nenhuma Mais 38 Mais 20 Mais 30 Não tem o que falar Eu tava com o centro Pra fora Só digo E agora Pra vocês Um pouco Da procura de vilas Pra que vocês Não se iludam Achando que é só CV10 CV8 Com mais de 500 mil De recurso Não é É isso aí Que vocês estão vendo CV2 CV3 Pessoal O vídeo vai ficando por aqui Quero agradecer A todo mundo Que acompanhou Muito obrigado Curtam Se inscrevam Um abraço Tchau 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 Tchau